No vídeo de hoje vamos acompanhar mais uma abordagem dos policiais de rota, desta vez a um gol com as características semelhantes a um outro gol que estava fazendo arrastões na zona norte de São Paulo. A gente tem uns quentos. Caralho, qual que tem agora? O copão nosso também tá foda, né? O copão, volta a rua aí que é travessa da Júlio Boono? Júlio Boono, lá passamos lá, hein? É agora, patulhando tudo. Ou não, qual rua? Bosta. Vem da rede aí, o carinho é pela rede da Júlio Boono. Júlio Boono é um mil e noventa aí. Referência da padaria... Campelo? Paramos lá na esquerda. Campelo, ele foi um comercial com mil e noventa aí. O copão, quando eu quero te informar aí, dois indivíduos numa moto, a mesma pessoa me formar quatro, tomou sentido ruim, cansado, e a menina do esquete. Já perderam. Fizeram a padaria, quer ver? Fizeram a padaria, quer ver? Um dos indivíduos aí que eu passei de três. Padaria tricana. Padaria tricana. Padaria tricana. Mas era branco, não era cinza? É verdade, era duro. A noite todo o carro tá fardo. Se ele estiver sozinho... Olha lá, funciona sua mão na terra. Vamos ver. Quer ver? Quer ver? Não tá citadão. Apareia, quer apareia? Apareia, apareia. Apareia, apareia, apareia. Não, eu não sei ver. Ah, chumbo. Baixa o vídeo. Dá quem atrás do banco de trás? Um dois amigo. Um dois amigo? O carro é seu? Um amigo. Não existe a parada aí. Para aí. Liga o carro aí. Desce na moral. Moral atrás do carro. Atrás do carro. Vai, maconha. Sai daí de dentro! Atrás do carro. Atrás do carro. E aqui eu tenho que parar o vídeo e fazer um comentário. Vocês perceberam que o policial pediu pra que saísse do veículo com as mãos pra cima e fosse pra trás do carro? O indivíduo saiu, se debruçou novamente para o interior do veículo, fazendo menção de pegar algum objeto ou até mesmo uma arma? O policial não sabe se quem está dentro do veículo é um criminoso ou um cidadão de bem. Jamais faça isso. Sempre saia com as mãos à vista pro policial ver, devagar, sem movimentos bruscos, pra que não aconteça um incidente. Esse indivíduo, infelizmente, fez menção de pegar algo e poderia ter tomado aí um tiro ou mesmo podia sacar uma arma e balear o policial. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Abre bem as pernas. Do lado do outro lá. Atrás do carro. Atrás do carro. Do lado dele, aqui ó. Aqui ó, garoto. Uma outra coisa que formadores de opinião vão falar e muito. A rota só abordou porque era quatro moreninhos. Gente, pelo amor de Deus, olha isso o filme desse carro, lacrado na linguagem policial. Você não consegue identificar se tem pessoas ou qualquer coisa dentro do veículo estando do lado de fora. Então, já queria deixar bem claro que a rota não aborda por cor, religião. Ela aborda por atitude suspeita. Um veículo, lacrado, com as mesmas características de um veículo roubado, com certeza será abordado. Dois corpos dentro do carro. Vimos quatro que quente pra mim. Tira o boné da cabeça. Tira o cara na mão do seu boné. Você motorista, vai ao lado daquele primeiro policial lá. Os outros três, manda a calçada do lado daquele policial. Quem que é esse carro? Meu amigo meu, senhor. Como chama esse seu amigo? Meu amigo? É Carlos Cabrinho. Vamos trocar a ideia direto e já. O que que tem de errado dentro do carro? Tem só um pedaço de maconha. O que mais? Só. A gente só tá dando a voltinha, senhor. E cadê a moto? A minha moto tá com ele, que ele tá usando pra serviço. A gente custou um carro. Ele tá andando com a sua moto sem capacete? Não, ele tá de capacete. Ele é habilitado, tudo certinho. E por que que tem dois capacetinhos do carro? Cadê a moto? Não, esse é do meu amigo. Não, não é aquele do meu amigo. Tá bom, eu vou trabalhar na garagem. Eu vou falar real pra você. Não, tô falando real, tô mentindo não. Você já foi preso, garoto? Quanto é o seu tempo? É 20, trabalho. Trabalhar a sua obrigação eu não vou trabalhar por você, beleza? Muito menos vou pagar suas contas. Tá certo? Sim. Não sei se você acha que é trabalhador, qualquer coisa eu sou trabalhador. Trabalhar é obrigação de cidadão brasileiro, beleza? Então tá bom. Vou perguntar só mais uma vez. Tem arma de fogo dentro do seu carro? Não. Com objeto de valor? É só o meu celular e tem 5 reais. Droga. Não tem arma mesmo. O carro tá no nome de quem? Pai. Como é que chama o pai dele? A gente chama. O que é esse telefone aqui? Seu? Você acha? Estão indo pra onde? Aqui, abaixa a mão e ela tava capta. Boa. Boa. É uma boa. Tá fruto, não tinha uma boa. Não tinha uma volta? Só uma boa cidade. E aí, lá fora. Não tinha uma volta, gente. 2,5,3. É. 2,5,3. Tá eu volto lá no chaleiro. 4? É. Quer saber como é que tá aí? Não, pega aí. Tá aí, Fino? Trabalha? Trabalha. Só assistência técnica de celulares. Você já teve algum problema com a justiça? Nada. Você já teve? Não. Você mora onde? Moro na Rua das Aéreas. Posso mudar a laxacência, subindo. Esse cara mora pra trás? Você mora onde? Não, embaixo do Cataracha. Trabalha? Trabalho. Esse cara, de quem é? É um colega do Ninho. É? Tá, está aí. Continua como o Patrões. Seus amigos moram onde? Mora duas vezes para cima da Rua. Ele não é Bagel e o Cataracha, é esse? Qual o nome da Sua? Também é Camavô. O doente, que tá onde? É ali na minha carteira. Você tem a minha carteira? Por isso que ela não pergunta esse pedido de cá para cuidar do meu documento. Ah, estou comendo o carro vazio. Está ali junto com a minha pátria. Embaixo da terra? Porta-luia? Embaixo do sol, não está acima de lá. Embaixo do sol? Isso. O que tem voto aí dele? Embaixado. Só para aquela. Você tem? Não, não tem. Vamos lá, vamos lá. Ah, é esse amigo? Não, não é amigo não. Se ele trocar na minha moto, eu fico com a parte dele. Isso aqui é RG? Isso aqui? Não, isso aqui não. É o nome vai chegar sexta-feira, só amanhã. Se tirar daqui, vai te solver ou não? Não, pode tirar. O nome não é seu, o nome é de um amigo seu. O seu amigo está com a sua moto ou você vai ficar com o dele? Isso aqui é barato. O seu amigo está com a sua moto. Está na casa dela agora? Na casa dela? É. Você não é casado? Não, eu sou casado. Você não mora junto. Está na casa dela? Tá. Aí você sai para tomar uma maconha. Como é que você chama? João. João, pega o seu negócio aí João. Qual que é o seu aqui? Escolhe aí. Isso aqui. Qual que é o seu aqui? Qual que é o seu? Qual que é o seu aqui? Assim. Você é habilitado, né? Sim. Então é o seguinte, ó. Você sabe que você vem e você é um forte candidato. Principalmente você, né João? Deixa essa mulher em casa, não tem uma maconha. Vai lá. E no final, todos foram liberados. E aqui eu gostaria de deixar algumas dicas importantes caso você seja abordado pelas nossas forças de segurança. Se você for solicitado para descer do veículo, desça devagar com as mãos à vista para que o policial não se confunda. E jamais se curve no carro para pegar algum objeto que dê a impressão que você possa estar pegando uma arma. E isso pode ser fatal. Em segundo lugar, não é vergonha ser abordado por policiais. Isso pode salvar a sua vida em algumas situações. Como vários indivíduos dentro do carro. Você pode estar sendo sequestrado pelas quadrilhas do Pix. Uma mulher no banco de trás. Dois indivíduos no banco da frente. Ela pode estar sendo sequestrada. Vários indivíduos no veículo olhando e observando de forma diferente, tá? Receiosos com a polícia. Então tudo isso é muito importante. E mais uma vez. O policial não tem uma bola de cristal para saber se o cara é cidadão de bem ou bandido. Então contribua com a abordagem para que todos vão embora tranquilos e em segurança. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Diretor Elia Júnior. Diretor Elia Júnior. Que deembro. Seja um campeonato. Que da um campeonato. A CIDADE NO BRASIL